Neste momento estamos com a prefeita Eudinan Costa. Eudinan, os preparativos a todo vapor para a festa, as comemorações de 23 anos, o aniversário de Bernardo Mearim. Quarta-feira finaliza a programação com uma grande festa. Então, oportunidade para você estender o convite a todo o pessoal que está te assistindo agora. Sim, a gente inicia amanhã com várias inaugurações nos povoados aqui próximo, Baixão do Maci, Lago de Dentro. Amanhã a gente inaugura uma UBS no povoado Baixão do Maci. Inaugura abastecimento de água também. A escola no povoado Encantado, também que fica muito próximo do povoado Baixão do Maci. E quarta-feira a gente continua inaugurando obras como a escola do Lago de Dentro e a UBS também, o mesmo povoado. E aproveito a oportunidade para convidar todos a se fazerem presente no encerramento com o grande show do Jonas Esticado. Obrigado. Sejam todos bem-vindos.